Música Alisei Motors preparou uma oferta imperdível para você adquirir o seu Etio Zero Kilômetro Esse carro que está fazendo o maior sucesso e vem completão com direção elétrica, airbag, tem 3 anos de garantia E é econômico, um carro super econômico e tem a classificação A pelo Inmetro E você não pode perder essa chance de adquirir o seu Etio Zero Kilômetro Etios é economia de combustível, a confiabilidade de ser um Toyota, interior espaçoso, muito bacana esse carro E também, claro, que tem aquele toque bem bacana para você dirigir um carro com segurança Etios, você é nosso convidado especial a vir fazer o test drive, dirigir esse carro e se apaixonar E a Alisei Motors preparou ofertas especiais para você adquirir o seu A vista, um descontão especial e além disso, você pode também adquirir através do consórcio ou financiamento Alisei Motors, a sua revenda Toyota para a Giparaná e região, aguardando você na Aracaju número 799 Venha para a Alisei Motors e aproveite a oportunidade de adquirir o seu Etio Zero Kilômetro Venha, faça o teste Etios e com certeza você vai se apaixonar por esse carro Que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil E a Alisei preparou ofertas especiais para você ligado no Shop TV Vem para cá!